Os caras têm outro esquema lá, pra eles deve ser nada a ver. É tipo pole dancing, você joga dólar e você pode fazer aquela lap dance que nem tem. Você já fez, Bento? Lap dance? É. Não existe aqui. Não, mas lá, lá. Eu nunca fui nos Estados Unidos. Não foi nos Estados Unidos? Só fui em Orlando, mas 15 dias pra ir na Disney. Lap dance em Orlando é bom. E não foi pra Disney dos adultos, então? Não fui, não fui. Mas é caro, velho, porque é 20 dólares, que é 100 reais, uma música. Uma música. Só que o DJ, o DJ é dinâmico, então uma música dura 8 segundos. Então é 20 dólares, trocou a música, só hora e acabou. Seu orra, mas não... Ah, tu fez essa lap dance? Eu fiz a lap, claro. Falei, tô aqui, vou experimentar o que é. Entendi. E entendi o esquema do pole dancing. Mas você não pode encostar, você não pode encostar na mulher. Não pode encostar na mulher. Não pode nem dançar no clube. Eu fui pra um clube lá e comecei a dançar. Falei, não, não, não. Se quiser dançar, você tem que pagar pra dançar. Pra dançar no... Pra dançar. Eu falei, não, mas eu sou artista, eu quero ganhar dinheiro. Daí acharam que eu era, eu tava com o clão de... Acharam que eu era latino, mas as moças vieram pedir autógrafo, tal, mas não... Nem lap dance de graça. Mas, assim, você sente que a mulher faz uma parada mecânica ou tem alguma... Ela tenta te seduzir de algum jeito? Não, até porque não dá tempo. Quer dizer, no meu, 20 dólares. Talvez se você botar lá 100 dólares... Mas eu acho que você tem que ficar constantemente dando... Enquanto ela tá dançando, você tem que ficar dando dinheiro, né? É 20 dólares por música. A música dura 12 segundos, então... Caralho! Se você quiser... É caríssimo, então, né? Caríssimo! 20 dólares por 12 segundos de dança. Estabelecimentos tão certos, né? Caralho, mas é... E a cultura também tinha... Imagina você tacar várias notas de 1 dólar, 5 dólares... É, 1 dólar é pra ir pro palco e aí pra ela fazer gracinha. Porque às vezes elas fazem as gracinhas e tal. Mas... Mas é caríssimo, né? O custo de vida é muito caro. É caro, é brincadeira, é caro. O custo de vida lá fora... Nossa, aí dá pra comprar uma cerveja, né? Porque a cerveja é 10 dólares, que vai dar 50 reais. É, caríssimo, caríssimo, cara. Imagina que pra eles é como se fosse 10 reais pra gente, né? Exato, a tabela é como se fosse um pra um. Lá, a sensação que eles estão tendo é como se a gente pagasse 10 reais aqui por alguma coisa, né? Sim. Mas não é, né? Tipo assim, você tem muito mais benefício pelo valor, né? Imagina as comidas também, né? Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? E aí Tchau, tchau.